A Copa do Mundo finalmente está chegando! Daqui a uma semana, ou até menos, se você estiver assistindo esse vídeo no futuro, o Brasil estreia contra a Sérvia, no dia 24 para ser mais exato. E como o mundo do futebol já parou para se preparar para o Mundial, a seleção brasileira já está iniciando seus treinos visando o Hexa. E logo no primeiro treino já rolou de tudo! Teve golaços, treino da parte ofensiva e defensiva, e jogadores preocupando o Tite. Deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, e veja tudo o que rolou no primeiro treino da seleção brasileira para a Copa. Como eu disse, o treino foi pegado, mas nem todas as estrelas da seleção estavam logo de cara nos gramados. Marquinhos e Neymar, por exemplo, tiveram problemas com o voo e se apresentaram mais tarde à seleção. Quando eles chegaram no local, o treino já tinha começado, por isso eles não foram para o campo e partiram direto para a academia, fazendo só trabalhos físicos. E falando na parte física, o Marquinhos preocupa a comissão técnica, pois veio do PSG com desconforto muscular. O jogador ficou até de fora da partida entre o Paris Saint-Germain e o Alcère. Inicialmente o caso não parece ser sério, mas é claro que o jogador vai ser bem avaliado pela equipe médica. Claro que o Marquinhos também não é nenhum idiota, né? O cara deve ter sentido algum probleminha na parte física e para não ficar de fora do Mundial, pediu para não ser escalado pelo PSG. Principalmente porque o confronto contra o Alcère não seria difícil para o gigante time francês. Além de Neymar e Marquinhos, outros jogadores também não foram para os gramados e ficaram apenas em trabalho regenerativo. São eles, Casemiro, Bremer, Danilo, Thiago Silva, Fabinho, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Paquetá, Bruno Guimarães e Richarlison. Ou seja, de todos os 26 convocados, apenas 14 foram a campo. Falando de nomes, para ser mais específico, os que trabalharam com bola foram Os três goleiros, Alisson, Ederson e o Everton, Alexandro, Alex Telles, Daniel Alves e Eder Militão, na parte defensiva. E na parte ofensiva foram Anthony, Everton Ribeiro, Pedro, Rafinha, Rodrigo, Vini Jr. e Fred, que treinou junto com os atacantes. E falando no Fred, o jogador que está sendo muito contestado no United, com muitos dizendo inclusive que ele não vai ficar no time de Manchester na próxima temporada, recebeu orientações específicas do Tite. Dá uma olhada. Pois é, o Tite pelo visto não quer que o volante fique só atrás. Isso talvez indique que o treinador deseja usar o Fred junto com Casemiro, mantendo o Kaze mais atrás e fazendo o Fred jogar de forma mais ofensiva. Enfim, o treino que está acontecendo no centro de treinamento da Juventus foi dividido em duas partes. Jogadores da linha defensiva de um lado, treinando movimentação defensiva e cortes de bola, principalmente em cruzamentos, e a parte ofensiva que treinou movimentação e finalização. E tem algumas coisinhas bem interessantes de cada lado desses treinos. Primeiro que na parte defensiva, por pelo menos duas vezes, o Eder Militão foi usado na lateral direita. Isso indica duas coisas. Primeiro, que o Tite parece realmente não confiar no Daniel Alves para ser titular da seleção. Assim, na minha opinião, já é certo que o Danilo vai ser o jogador pelo lado direito da defesa. E agora parece que a segunda opção seria o Militão. Talvez o Dani só ganhe espaço nos 11 iniciais, se o Militão tiver que ser escalado na zaga e o Danilo por algum motivo não puder jogar na direita. Ah, e vale lembrar que o Militão já jogou na lateral, principalmente nos seus tempos de porto. Então, o jogador está meio que acostumado com essa posição. Já na parte ofensiva do treino, só teve alegria, inclusive com alguns golaços. O Pedro, atacante do Flamengo, marcou inclusive um golaço de letra. Dá uma olhada no lance. Além dele, Vini Júnior fez um belo gol batendo colocado no cantinho, e o Rafinha também deixou o seu golaço. No fim da atividade, Daniel Alves completou o treino na academia junto com os outros jogadores, e Marquinhos ainda realizou exercícios de fisioterapia, exatamente por causa de seu desconforto muscular. Mas se o primeiro treino já teve algumas coisas que chamaram a atenção, os próximos dias de treino é que deixaram todo mundo maluco. Na verdade, o segundo dia não teve muita novidade, não. O técnico Tite teve, dessa vez, todos os jogadores à sua disposição. Marquinhos e Neymar, que tinham ficado de fora do primeiro treino por causa do voo, participaram dos treinos em campo. Neymar jogou bastante nos treinos. Já Marquinhos começou dando uma volta nos gramados, e só depois se juntou com o resto da galera. O treino foi feito em campo reduzido e com duas equipes. E o interessante desse treino é que o Neymar atuou como um coringa para a equipe que estava atacando. Ou seja, o craque provavelmente não terá funções defensivas, praticamente falando, para a Copa. O que é bom, né? Afinal, um craque como o Ney não tem que perder tempo e se cansar fisicamente voltando para marcar, pelo menos na minha opinião. O que deixou a galera maluca mesmo foi a entrada de Daniel Alves no atacante Pedro. Dá uma olhada nessa imagem. Cara, pra que tudo isso num treino? É verdade que vendo o vídeo do lance completo, dá pra ver que a entrada não foi assim tão forte quanto parece. Mas se o Dani coloca mais força e intensidade nesse carrinho aí, ele poderia muito bem tirar o atacante do Flamengo do Mundial. Bizarro, né? Já não basta o Daniel Alves ter sido convocado, o cara ainda mete uma dessas. E é claro que a internet não perdoou o lateral. Dá uma olhada nos memes que começaram a surgir sobre o lance. Mas isso daí que aconteceu no treino de terça não preocupou tanto quanto o que aconteceu no treino de quarta-feira. O dia da seleção começou tranquilo, com todos os 26 jogadores em campo, e o Tite dando uma palestra pra eles, mostrando como que era a parte técnica da equipe, como seria a forma que eles deveriam jogar. Tite ainda não treinou como equipe titular, ele usou equipes missas o tempo todo. Mas logo os sustos já começaram. Primeiro foi o Alex Telles. Depois de uma dividida com o Neymar, o lateral sentiu dores no pé direito e teve que receber atendimento médico. E cara, se tem um setor do campo que preocupa, é a lateral. Então a gente não quer mesmo perder um jogador nessa posição por causa de lesões. Mas pelo visto tá tudo bem. Depois de mancar um pouco, o Alex Telles voltou a treinar novamente. Já no fim do treino, outro jogador preocupou a galera, dessa vez foi o Bruno Guimarães. Ele também sentiu dores no pé direito e ficou caído no gramado por um tempo, até ser atendido pela equipe médica. Após um tempinho, a dor se estabilizou e o jogador voltou a campo. Mas fica aquele alerta ligado, né? E pra terminar, fica aí com alguns gols que a seleção fez durante esses treinos e aproveita pra me dizer aí nos comentários se você já tá tão confiante quanto eu no Hexa. A seleção brasileira vai ficar em Turim por cinco dias, até este sábado, dia 19, e depois vão embarcar finalmente pra Doha, no Catar. No total, serão nove atividades, até a estreia na Copa contra a Sérvia. Nove oportunidades de fazer os últimos treinos antes do Hexa. E falando em Hexa, nós fizemos um vídeo mostrando a reação de alguns jogadores ao serem convocados. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela pra assistir. A reação do Alex Telles é a mais emocionante de todas. A gente se encontra lá! A gente se encontra lá!